A Lei Trabalhista 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 Antes dele não tinha nada Então ele mandou pra Itália, pra França estudar a Lei Trabalhista pra pôr aqui E com isso o Brasil não estava em condições pelo que você viu é a mesma Lei Trabalhista a Francesa Não é verdade? Então o que você viu ficou foi muito difícil a adaptação é que até hoje estava fora E ela foi de origem francesa O modelo que que hoje é tudo várias Italiana e Francesa O modelo antigo Modelo antigo, certo Então fizeram uma Itália igual ao país desenvolvido Então vamos ver se essa dificuldade adaptado adaptado o negócio já desenvolvido a uma um país subdesenvolvido né aí que permanece até hoje até hoje que coisa que é roubar a roubar com certeza os erros E aí E aí E aí